O Israel continua na casa do trabalhador, agora são 7 horas e 11 minutos, 7 e 11, e tem mais informações pra gente sobre os cursos de qualificação profissional. Israel, é com você. Muito bom dia, Ana, bom dia a todos novamente. Pois é, começa hoje a abertura da inscrição para esse curso, para as pessoas se aperfeiçoarem, para estarem trabalhando no comércio nessa reta, no período que mais se vende, no final de ano. Agora, Ana, olha só uns dados que a gente coletou aqui na casa do trabalhador. Aqui na casa do trabalhador existem 40 mil currículos de pessoas qualificadas para trabalharem, tanto na área de vendas, na área administrativa, ou seja, a gente chama a atenção dos empresários para que façam o seu cadastro aqui na casa do trabalhador, porque é de forma gratuita. Quando o empresário solicita essa mão de obra, ou a própria casa do trabalhador faz esse agendamento de três em três pessoas para fazer entrevista, ou seja, são vários benefícios que o empresário tem ao fazer o cadastro aqui na casa do trabalhador. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Suede Silva, que é o presidente do sindicato do comércio. Suede, a expectativa para essa reta aí, para esse fim de ano, a gente está vendo já bastante gente já que inclusive para fazer esse curso, ou seja, as pessoas também querem se qualificar para poder estar trabalhando no comércio. Bom dia. Bom dia, Israel. Realmente, a procura por vagas de emprego são muitas entre as lagoas. Nós sabemos que as pessoas estão procurando a colocação no mercado de trabalho. O comércio geralmente é a primeira oportunidade que a pessoa tem para entrar no mercado de trabalho. A Casa do Trabalhador, juntamente com o sindicato dos empregados do sindicato do comércio varejista, está proporcionando a essas pessoas a possibilidade de se profissionalizar para eles terem a qualificação para se adequarem e competirem por essas vagas. Nós sabemos perfeitamente que aqui na Casa do Trabalhador a facilidade é muito grande. Se o empresário precisa do funcionário, ele liga aqui na Casa do Trabalhador, ele consegue as pessoas com o perfil que ele precisa. A Casa do Trabalhador os envia até a empresa para ele escolher aqueles funcionários que ele achar melhor contratarem. Então, eu vejo que o trabalho feito pela Casa do Trabalhador é muito importante para os empresários e também para aqueles pretendentes a uma vaga no comércio de Trabalhadores. Professor Ed, vamos falar um pouco da economia. No último feriado da Divisão do Estado e também no Dia das Crianças, feriado de Nossa Senhora Aparecida, algumas lojas pediram autorização para abrir e funcionar no feriado. E o que nós notamos é que o comércio estava bastante aquecido, ou seja, as pessoas estão retomando também para o comércio. Isso deve se repetir agora no feriado de finados? Já está se repetindo devido ao grande número de solicitações de acordo excepcional que nós recebemos no sindicato nesses últimos dias. E não só no dia 2 finados, também como no dia 15 de novembro e durante o mês de novembro também nos domingos. Então, nós estamos vendo que o comércio está se aquecendo, as empresas e os lojistas estão acreditando na recuperação do mercado, na recuperação das vendas e isso é importante para todos nós. E isso, automaticamente, já vai gerar novas contratações. O que nós esperamos é que nesse ano de 2021 nós tenhamos muito mais contratações do que no ano passado, visto que durante a pandemia houve muitas demissões. E agora, com o aquecimento da economia, eu tenho a impressão que haverá mais contratações do que no ano passado. Agora, Suede, esses dois feriados, o feriado de outubro, esse, como você já está dizendo, de finados e também o próximo dia 15, já serve já como um termômetro para o comerciante se preparar para dezembro. Ah, sim. Não só serve como termômetro, os comerciantes já estão se preparando, viu, Israel? Haja visto a movimentação das lojas, as inaugurações, as reformas. Enfim, nós estamos acreditando firmemente que nesse mês de dezembro, Natal, será um período de vendas que vamos conseguir recuperar parte daquele prejuízo que nós tivemos durante a pandemia. Agora, como do Sindicato do Comércio, por que é importante um curso desse de qualificação, principalmente para o empresário na hora de contratar? Bom, a qualificação é importante porque o candidato já vem preparado, ele tem aquelas orientações necessárias e principais para que ele consiga trabalhar no comércio, fazendo as atividades necessárias com muito mais precisão. Então, se a pessoa nunca teve experiência de venda, ele, quando sai do curso, ele já sai com uma preparação de como se portar, de como vender, de como atender, de como administrar um atendimento, como que ele se dirige ao cliente, ao consumidor e assim por diante. Eu acho muito importante. Esses cursos nós ministramos já há muito tempo, juntamente com o Sindicato dos Empregados, e agora com a parceria com a Casa do Trabalhador, através do NUNA, eu acho que nós vamos reforçar, porque a Casa do Trabalhador é onde os pretendentes à vaga de emprego vêm primeiramente procurar as suas orientações e assim nós juntarmos forças, vamos conseguir um maior benefício para todos, não só para o comerciante, assim como também para o trabalhador. Tá certo, Suede, muito obrigado pela sua participação e as informações. Então, tá aí, Ana, as expectativas são boas, o comércio aquecido contrata mais, a Casa do Trabalhador aqui está de portas abertas para as pessoas que querem fazer esse curso. Nesta primeira remessa, são 50 vagas para as pessoas fazerem o curso, mas de acordo com o Eurides, há a previsão de novas turmas. Então, se você está desempregado, quer buscar e voltar ao mercado, olha aí a ótima oportunidade. Ana?